Prometo que a alma que venerar esta imagem da Divina Misericórdia não perecerá, também prometo vitória sobre seus inimigos, já que aqui na terra, especialmente na hora da morte, eu mesmo irei defendê-lo com a minha própria glória. Os dois raios mostram sangue e água, esses dois raios saíram das profundezas da minha eterna misericórdia, quando meu coração, em agonia, foi aberto por uma lança na cruz. Esses raios protegem as almas da íria de meu Pai. Desejo que o primeiro domingo, após a Páscoa, seja a festa da misericórdia. Quem se aproximar da fonte da vida, neste dia receberá a remissão completa de pecados e castigo. A humildade não terá paz até que se entregue com confiança a minha misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja celebrada solenemente no primeiro domingo após a Páscoa. A alma que se confessar e receber a Sagrada Comunhão, em estado de graça neste dia, obterá o perdão completo dos pecados e castigos. Quem o recitar, receberá grande misericórdia na hora da morte. Os sacerdotes recomendarão aos pecadores como sua última esperança de salvação, mesmo se houvesse um pecador mais endurecido. Se ele recitasse este texto apenas uma vez, receberia a graça da minha misericórdia. Eu desejo conceder graças inimagináveis àquelas almas que confiam em minha misericórdia. As almas que rezam este texto serão abraçadas pela minha misericórdia durante a sua vida e especialmente na hora da sua morte. Almas que espalham a honra da minha misericórdia na hora da morte, não serei juiz para elas, mas um misericordioso salvador. A oração que mais me agrada é a oração pela conversão pelos pecadores. Saiba, minha filha, que esta oração é sempre ouvida e atendida. Minha misericórdia é maior do que os seus pecados e os do mundo inteiro. Ao sacerdote que proclamo e exalto a minha misericórdia, darei o poder maravilhoso. Vou ungir suas palavras e tocar o coração daquelas a quem eles vão falar. Através deste texto você obterá tudo, se o que você pedir estiver de acordo com a minha vontade. Quando pecadores endurecidos o rezarem, vão encher suas almas de paz, e a hora de sua morte será feliz. Quando rezarem este texto na presença dos moribundos, eu ficarei entre meu pai e o moribundo, não como um juiz justo, mas como um salvador misericordioso. As três horas implore minha misericórdia, especialmente para os pecadores, e mesmo que, por um breve momento, adentre a minha paixão, particularmente o meu abandono, num momento da agonia. Não recusarei nada à alma que me pede em virtude da minha paixão. Não recusarei nada à alma que me pede em virtude da minha paixão.